E aí tem esses espaços, mas olha que da hora, muito legal, muito boa sala, e a visão que tem das aeronaves, muito boa sala, esse aqui é o espaço para quem não é, é ilimitado, tá pessoal? Ó, quem não é ilimitado tem esse espaço, mas é bonito, viu? Muito top mesmo, muito legal, e ali dentro a sala VIP Advantage Plus+, que é aqui onde eu vou, mas eu vou tirar umas fotos aqui ainda, e aí depois eu já, já vou entrar lá dentro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E eu vim pela Gol, justamente pra vocês terem o conhecimento da sala VIP. Eu já vim aqui em BH há alguns dias atrás, né? Eu gravei todas as salas de Belo Horizonte e aí inaugurou a Advantage, que nós vamos fazer a gravação pra vocês conhecerem também. Uma sala muito boa, os membros do canal estão adorando. E a gente vai lá conhecer então, tá bom? Ó, gente, tá vendo os portões? Sala VIP, pede pra descer, você não desce aqui, é só sala VIP da Andor, tá? A gente segue reto pra outra sala VIP. Então, ao invés de você descer ali na sala da Âmbar, você segue reto, tá? Pra você continuar na sala VIP. É bem longinho, que nem meu portão é o 27. Eu tô aqui no portão 5, se não me engano, 6. Então eu tô bem distante. Então eu tô bem distante, ó, eu tô no portão 6. Ó, já andei 20 e poucos portões já, pra chegar. Eu tô cansado já. Mas a sala VIP é lá no final, tá? Da Advantage. E é lá que nós vamos, tá? Então vocês vão pra vocês localizar. Você vai ver aqui, ó, o Dutch Food Shopping. Tá, ó. O portão 5, o portão 4, e nós vamos até o final. Tem uns carrinhos que eu vi, que eles levam as pessoas. Então se der sorte, a gente pegar um carrinho e chegar mais rápido, tá? Só pra eles saberem, tá bom? E aí nós vamos lá na sala VIP, no final do portão. Tô correndo, porque o meu voo é às 10 e pouquinho. Então eu tenho que correr, tentar gravar e voltar pro embarque. Eu caí no voo da Gol, dentro da área do embarque. Então eu não tive que sair, tá? Aqui, então, é a sala VIP âmbar, a outra sala. Tá, ó. E aí nós vamos na sala VIP da Advantage. Pra vocês terem aqui, pra vocês verem onde vai ser a sala VIP da BRT Lounge, tá? Que vai inaugurar. Então nós passamos pela âmbar, que vocês estão vendo ali. BRT Lounge é aqui, tá? Então a gente vai subir essa escada e vai cair na Advantage, tá? Pode ser de elevador também. Mas aqui, ó, é a âmbar, tá? E aqui é a Advantage. Ó, ali é a âmbar e a Advantage aqui, ó. Subir nas escadas. Eu vou subir de escada pra ganhar tempo. Ó, mas tem elevador também. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, a sala VIP da Advantage. Vamos subir a escada, tá? E vamos chegar nela. Ela tem a mesma... O símbolo lá do Rio de Janeiro, né? Ó, gente. Aqui é a entrada da sala VIP, ó. Da Advantage de BH. Tá vazia, graças a Deus. Que é bom que dá pra gente filmar legal. Ó, sanitários. Sala boa, viu? Ó, área pra criança. Sempre a imagem que eles colocam ali. Aqui é a sala VIP Plus mais, ó. Eu vou perguntar se a gente pode usar, tá? Porque é ilimitado. Deixa eu perguntar lá. Esse espaço aqui é o espaço comum de quem não é ilimitado, tá? Então quem não é ilimitado, fica nesse espaço aqui. Tá, ó. Só pra vocês verem, ó. Ó que legal. Tem um cafezinho. Ó que belezinha. Vamos ver os alimentos? Não, velho. Ó. Agora é 10 e meia. Eles estão servindo omelete, salsicha, pãozinho, ó. Melhor que a de São Paulo, ó. Bebidas. É bem grande a sala. E aí tem esses espaços, mas olha que da hora. Né? Muito legal. Muito boa a sala, ó. E a visão que tem das aeronaves. Muito boa a sala. Esse aqui é o espaço pra quem não é, é ilimitado, tá, pessoal? Ó, quem não é ilimitado tem esse espaço. Mas é bonito, viu? Muito top mesmo. Muito show, ó. Que legal, viu? Café aqui, bem separado, ó. Muito boa a sala. Aceito longe aqui, o priority pass. Ó. Sala muito boa. Muito legal. E ali dentro a sala VIP Advantage Plus+, que é até onde eu vou. Mas eu vou tirar umas fotos aqui ainda. E aí depois eu já... Já vou entrar lá dentro. Tchim, tchim. A sala VIP Advantage, a VIP Plus, tem aquela portinha ali. Essa parte de reunião, né? De reunião. E os comandos de beber bem pouquinho. Bebida. Maldito. Assim, não tem muito espaço. É só esse espacinho. Nada de Advantage, VIP Plus+. Mas é onde fica os cartões VIP, né? Que é ilimitado. Lounge Key, Priority Pass, que é ilimitado. Genial, Aeterno, né? Autos, S-Cred, Black, S-Cred. Tem de todos que usam Lounge Key ou Priority Pass é ilimitado. Tem essa... A sala de BH é muito boa por isso, ó. Mas não deixa de ser confortável, né? Uma sala mais exclusiva, tá bom? Agora a gente vai embora, porque o meu Google vai se embarcar agora. Visitamos a sala VIP da Advantage em BH. É a nova sala VIP, esse é o espaço pra criança. Essa aqui é o espaço VIP Plus+, pra quem tem cartões ilimitados, usa aqui. E aqui os clientes que não são ilimitados ficam aqui. Mas aqui eu achei melhor que o espaço VIP Plus, tá? Ó. E ali é a entrada. Obrigado, viu? Tchau. Obrigadão. Tem o elevador e tem também a escada. Eu vou de escada, né? Então, a sala VIP é muito boa. Achei fantástica. Mas na hora de pico não dá, não vai aguentar. Mesmo tendo a âmbar e tal, né? E a BRT ali, aí vai ter quatro salas legais, né? A BRT, a âmbar, a Advantage e mais uma âmbar. E também o restaurante Heiningen, tá? Então, o Heineken já existe. Ali é a sala VIP Amber, ó. Do ladinho, bem próximo. Tá vendo que aqui em cima tá a Advantage e aqui tá a âmbar. Eu nem vou visitar. Porque a gente já gravou nela, né? Então, eu usei aqui pra usar a âmbar. Eu usei aqui na Advantage, já usei o cartão do Genial Black, tá? E aí eu tive acesso ao espaço VIP Plus+. Lá em Congonhas, eu usei o The One. Então, eu passei a primeira vez o The One pra testar, né? E eu não usei o QR Code, eu usei o cartão. E aí eu vou ver quando chegar em casa, como que parece no aplicativo. Porque eu não ando com cartão de banco, com conta de banco. Então, eu não ando com nenhum aplicativo de banco no meu celular. Então, a sala VIP da Advantage é muito boa. É uma das mais bonitas que realmente tem. Não é a mais bonita, mas é uma das mais bonitas. Mas é nova, né? A da de Curitiba é muito boa pela alimentação. E essa da sala VIP que eu achei aqui, essa sala VIP de BH, eu achei também ela com... Agora no café da manhã, eu achei muito fraquinha. Pão de queijo, vocês viram lá. Salsicha, omelete e os pãezinhos com presunto e tal. Então, se você quer um pãozinho francês, que é o que eu nem gosto, eu não vi ali. Vocês viram que eu mostrei pra vocês, não tinha na sala VIP Plus mais, tá? Bom, é bem tranquilo pra chegar aqui. Eu vou virar aqui ao corredor do portão 1, 4. A sala VIP tá subindo próximo ali à Advantage. Próximo à Âmbar, tá? Então, vocês viram a sala VIP da Âmbar? Sobe as escadas, o elevador que você vai ver. Só lembrar do portão 6, 5, 4, 3, 2, 1, que é bem no final. Tá bem no final do aeroporto. E bem longe, tá? Então, se o seu voo tá próximo, é bom você se correr e se programar pra vir pra cá. Que nem eu tô no portão 7 ainda. Meu portão é 27. Eu tenho ainda 20 portões pra andar. E o embarque começa agora às 10h55. Então, eu tenho que correr. E eu tô andando o máximo que eu posso com as minhas perninhas, ó. Correndo com as minhas perninhas curtas. E o portão, tá vendo? Então, a gente passa correndo aqui pra ver se consegue chegar. Tá? Eu vou correr aqui pra ir no portão 27. E eu não posso ter nenhum aqui. É a outra sala VIP, ó. Quem for quiser descer na sala VIP da Âmbar, tem mais uma aqui, ó. Tá? Tem mais uma sala VIP da Âmbar. O bonito aqui do aeroporto de VH, que é tudo de vidro, né? Então, você enxerga aqui os aviões todos. Bem legal. O ponto que eles colocaram aqui. Vocês estão vendo aí essa fachada do banco mercantil? Quem nunca ouviu falar? Esse banco mercantil é aqui de BH. Igual o banco Inter, tá? Gente. Igual o restaurante Heineken, não tem. Pra comer, se você perder tempo de vir em sala VIP, de Belo Horizonte, eu não perderia tempo. O melhor mesmo é o restaurante Heineken, que você usa o Dragon Pass. E é de graça. Então, usou o restaurante Heineken, o Dragon Pass é de graça. Come e bebe de graça e não paga nada, tá? E aí tem a sala VIP, que é a Âmbar, a Advantage, né? A Advantage é um pouquinho melhor que a Âmbar. Então, a Advantage tá mais tranquila, tá? O espaço melhor, o conforto também, tá? Então, ao fim da nossa gravação em Belo Horizonte, aqui na sala VIP. Já gravamos, então, as duas salas da Âmbar. Gravamos as duas da Âmbar. Gravamos a Advantage e em novembro eu trago a gravação do restaurante Heineken. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui pelo canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Vou pela esteira. Fiquem todos com Deus. Valeu, obrigado. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto